Você sabe por que as mesas digitais são a febre do momento? As mesas digitais é a febre do momento pela sua praticidade e uma gama de recursos que ela tem. Por exemplo, com a mesa digital, a MD12 da som de voz, você consegue ter um ajuste fino na sua equalização, porque ela conta com filtro de baixa frequência, um filtro de alta frequência e o seu equalizador você consegue ajustar a frequência desejada. Então ela não tem frequência pré-definida. Ela conta também com compressor, que é muito bacana, você consegue ajustar a taxa de compressão que você quer fazer. Ela tem também em cada canal de entrada um gate para você usar em seus instrumentos percussivos, você usar na sua bateria. E isso em uma console super pequena, facilitando a utilizar em qualquer lugar. Nas mesas analógicas, antigamente, a gente utilizava uns racks muito grandes e ficava enviado ficar carregando isso para um lado e outro. Então a mesa digital veio para poder substituir isso aí, você tendo mais recursos, ocupando pouco espaço. Além disso, os consoles digitais, como a MD12 da som de voz, ela conta com gravação direta no pendrive. Você pode utilizar também ela como interface de áudio conectada ao seu computador, gravando assim a sua sessão, tudo que está ocorrendo naquele momento. Você consegue utilizar o seu celular conectado à mesa via o Bluetooth, enviar o áudio para ela e sendo assim ser possível reproduzir, eliminando o cabo e ficando preso a ela. Você pode utilizar em uma longa distância. Você consegue também salvar cenas. Quer dizer que, se você vai ter mais de uma banda apresentando na noite, você consegue vir, passar o seu som, fazer toda a sua equalização, salvar essa cena, passar o som da segunda banda. E assim, quando a banda chegar para apresentar, basta você chamar aquela cena que você salvou, com aqueles preset e os ajustes, e está pronto para iniciar o seu show. Ficando assim muito mais prático e muito mais interessante para os mixadores e técnicos de som. Para você que quer se ingressar no mundo de mesas digitais, temos aqui a MD-12 da Som de Voz, uma mesa que foi lançada no final de 2023 e veio para inovar e mudar o mercado de mesas digitais. Pessoal, temos vários vídeos aqui no nosso canal do YouTube sobre a MD-12 digital da Som de Voz. Clique aqui e saiba por que ela é a queridinha do Brasil. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtam, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações. E até o próximo vídeo.